O que você tem como é a casa do Dish? Vamos! Opa! Te bate! Que cheiro gostoso no mundo é esse! Ixi, Mari, paga um celular, racha canela! Nada! Cadê a bola? Pega a bola, mãe! Pega a bola! Dá a bola! Dá a bola aqui! Dá a bola! Cadê a bola? Dá a bola aí! E essa fiação aí embaixo? Obrigado, vovó! Dá pra vovó lá! Vovó! Cadê a vovó? Dá pra vovó a bola, vai! Vovó! Dá a bola, vovó! Vai! Vovó! Pega a bola! Vovó! Fala, vovó! Dá pra vovó! Vovó, amor! Lá pra vovó! Vovó! Lá! Lá pra vovó lá! Vovó! Lá pra vovó! Vovó! Lá pra vovó! Vovó, vó! Vai pegar a bola! Lá pra vovó! Não sei, Mari! Imagina! Imagina se ta noite! Na escuridão! Viva! Fica no quarto dela mesmo! Aqui, ó! É uma bexiga, na verdade É, Mago Boa de Natal Vem, amor, vem Cavalinho, ó A cavalinha, amor Cavalinho, amor, cavalinho 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 Vem, já é o cavalinho Ó, as pernas, quer ver? Então, enquanto mais rápido, melhor Vai, vai Eu acho que não gosta de simula Depois não cai, vai ter a cabeça no show Tô segurando As pernas não, na verdade Não, esse meu carro ali com chapéu de couro Ixi Maria Vai dar certinho, hein Ixi Maria Ixi Maria Obrigado.